Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente veio aqui, como vocês viram no título do vídeo, fazer expectativa para a socialidade irmãs, isso, bom e hoje eu trouxe a Dudinha, que olha que acompanha o canal, sabe que ela é minha irmãzinha e ela também tem um canal, que é Duda Star, se inscreva no canal dela, gente, é Duda Star é Duda Estrela, tá, é, se inscreva no canal dela, para ela conseguir chegar a 200 inscritos, né Dudinha? Chegou a 100 agora, então vai chegar a 200 inscritos com todos vocês se inscrevendo, né Dudinha? E eu gravo novelinha se vocês se inscreverem no meu canal, bom galera, então, é, sigam a gente em todas as redes sociais, da Dudinha é o canal dela do YouTube, que é esse daqui, ó, Duda Star, e o musical dela, o musical dela, então vamos lá, depois esqueci o vídeo acabar, e as minhas redes sociais, que são o snap, o instagram e o musical dela, então, bora lá pro vídeo, vamos puxar o vídeo lá de cima, vai Dudinha? Ô! Traz uma maçã pra mim? Tá bom! Obrigada! 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 De nada! O Dudu! Oi! Traz uma maçã pra mim, por favor? Vai pegar você, sua folgada! Duda, me dá um chiclete! Claro, maninha, só tem um, né? Mas, pode ficar pra você? Obrigada! Não, 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 ele é meu! Que egoísmo, Duda! Duda, eu posso assistir? Claro Tá bom Vem cá assistindo Quer chocolate? Quero Obrigado Ei, eu tava assistindo Não tava nada, você tava mexendo no celular Não, eu que peguei primeiro É meu É meu Meu Eu tô bonita, maninha, eu peguei sua tiara interessada, tá? Ah, não tem problema, ficou linda Tchau Eu vou ir pro shopping, tchau Tchau Aninha, tá indo pro shopping, tchau Peraí Essa é a minha tiara Eu tô me interessada Eu tô me interessada Nada disso, tchau Me dá Por favor Deixa 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 Eu vou ligar pra mamãe Não Ah, não tá passando nada de bom, acho que eu vou dormir logo Maninha Maninha, posso dormir com você? Eu vou dormir, eu tava assistindo o vídeo de terra sozinha e acabei dormindo e sonhei pisadelo Claro, maninha, vem cá, vem cá, vem cá Calma, não tem problema também, tá bom? Sim Ai, que saco, não tá passando nada de bom na TV, eu vou dormir logo Maninha, posso dormir com você? É que eu sonhei, é que eu tava assistindo o filme de terror sozinha, aí eu dormi na hora que tava passando e acabei sonhando um pesadelo Não, 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 o problema é todo isso, a mamãe já falou mais de mil vezes pra você não assistir filme de terror no seu quarto sozinha Não, licença, licença, licença Por favor Você se mexe demais, você ocupa todo o espaço da cama Por favor Não, sai daqui Por favor Sai, seu chato Por favor Sai Por favor Bom galera, foi esse vídeo A gente espera muito que vocês tenham gostado O que que faz quando gosta do vídeo? Você clica no sininho, na notificação, se inscreve no canal Dá like, dá curtida Um beijão Tchau, até o próximo E nos sigam em todos os redes sociais que a gente falou no começo do vídeo E tchau, tchau Até o próximo vídeo